Bom dia, boa tarde, boa noite, meu robô, como é que você tá? Tudo beleza? Hoje eu vou te mostrar o jeito de máquina pra você nunca, 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 nunca mais errar uma questão de função do primeiro grau. Então fica de olho que depois da vinheta tu vai ver todos os jeitos possíveis de você montar uma equação no segundo grau sem errar nunca mais do jeito de máquina. Então deixa logo o like aí, se inscreve no canal se estiver chegando agora que hoje o vídeo é bom. Vem comigo, vamos lá. Meus amores, primeira coisa, a gente tem N maneiras de esboçar um gráfico de função do primeiro grau. Eu tenho N maneiras de traduzir isso pra você num texto em forma de gráfico ou até mesmo o próprio gráfico e pedir pra você montar. Mas o que a gente vai fazer? O foco do vídeo de hoje é te dar as três situações que você pode ter pra montar uma função do primeiro grau. Já sabe como assim? Olha só. Esse daqui é o modelo clássico, você deve estar de olho, você deve ter visto várias vezes no teu livro, onde eu estou te dando dois pontos dentro de uma função. E o que isso me interessa? Me interessa que eu quero que você faça assim. Eu quero que você separe os pontos. Aqui eu tenho o ponto 2 e 5 e aqui eu tenho o ponto 7 e 15. Cacetebi, como é que eu vou fazer isso? Você sabe que se é uma função no primeiro grau, ela obedece o padrão y igual a ax mais b. Fechado? Tudo beleza? Tá? E aí, Cacetebi, o que isso me interessa? Olha só, se ela obedece esse padrão, eu posso pegar esse ponto e substituir aqui. Como assim? Vou fazer aqui o 5, ele é igual a a vezes 2 mais o b. Sim ou não? E como eu quero que esse ponto também seja pertencente a essa mesma reta, eu vou pegar o 15 e vou substituir no y e o 7 no lugar do x. Como eu quero que esse a e esse b sirvam para essas duas equações, porque eu quero gerar uma única reta, então eu posso antes montar um sistema. E esse meu sistema eu vou resolver sempre subtraindo uma equação da outra. Beleza? Por que que sempre eu vou subtrair, Cacetebi? Porque eu corto o b. Cortei o b, olha. Tchan, tchan. Me livrei dele. Cuidado com o jogo de sinal, hein? 5 menos 15 vai me dar menos 10. 2a menos 7a vai dar menos 5a. Logo, se eu multiplicar por menos um dos dois lados, eu posso passar o 5 que está multiplicando o a para cá dividindo, e eu tenho que o meu a vai dar 10 sobre 5. Logo, o meu a vale 2. Beleza? Se isso aqui é uma reta, eu já sei que ela é do tipo y igual a 2x mais o b. Só falta eu achar o b. Eu vou substituir esse 2 na minha equação de cima. Está mais fácil, não é? Substituir ele bem aqui. Então, eu vou ter 5, que é igual a 2 vezes 2 mais o b. O meu 2 vezes 2 aqui vai dar 4. 4 mais b. O 4 que está somando, eu vou trazer para cá subtraindo. Então, eu vou ter 5 menos 4 igual a b. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Logo, o meu b bem aqui vai dar 1. Entende bem? Tudo beleza? Logo, o que eu tenho e o que eu acabei de descobrir? Eu já vou finalizar essa ideia. Já achei minha primeira equação rapidó. E agora, a gente vai ver um segundo modelo. Só que nesse segundo modelo, eu vou te dar um ponto um pouquinho diferente, que é esse 100 aqui. Olha o que eu tenho. Esse padrão aqui, geralmente, é quando eu estou com um ponto inicial. E esse ponto inicial, a gente pode fazer de duas maneiras. Ou você pode lembrar para mim que esse cara bem aqui, ele é o ponto 0 e 100. E quando você for fazer isso, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. 100, que é igual a A, vezes 0, mais o B. E aqui é a mesma coisa. Esse ponto aqui é o ponto 3 e 700. Quando eu for substituir aqui, 700 é igual a A, vezes 3, mais o B. Nesse caso, é muito rápido a gente fazer. Olha como é bom você ser máquina, olha como é bom você ser inscrito. Não inscrever, não deixar-te like ainda, pelo amor de Deus. Olha só. Nesse caso aqui, eu poderia subtrair uma equação da outra. Eu iria cortar o B, aí eu teria 0A, menos 3A. Daria menos 3A. 100 menos 7C. Daria menos 600. E eu acharia o A da mesma maneira. Só que bora fazer de jeito de máquina, né? Pelo amor de Deus. Como aqui eu tenho A vezes 0, isso tudo aqui é 0. Tudo bem? Então 0 mais B, isso aqui vai dar o quê? 0 mais B é o próprio B. Então acabei de descobrir que o meu B, ele é 100. Fechado isso aí, meus amores. Tudo beleza. Tudo tranquilo. Então se eu achei que o meu B é 100, eu já posso substituir ele bem aqui. E aí morreu a história. Olha o que eu tenho. 700. Vou fazer aqui. 700, que é igual a A vezes 3 mais o 100. Tudo bem? Vou até separar isso aqui para você não confundir. Traz o 100 para cá. Isso aqui vai dar 600, que é igual a 3A. Perceba que tanto faz se eu tiver A vezes 3 ou 3A. Tanto faz. A 3 ou 3 vezes A, já que está multiplicando. Então, se 3A vale 600, um único A nosso vale 200. Pronto. Acabei de montar essa equação aqui. 200X mais 100. Fechado? Não deixar de like ainda. Pelo amor de Deus. Bora finalizar esse último caso, que é o mais rápido que a gente tem para fazer. De novo, eu quero que você identifique os pontos, tá? Não tem pré-extensão. Não tem ponto 2 e 10 aqui. O ponto 2 e 10 não existe. O ponto 2 e 10 está bem aqui. Pelo amor do bom Cristo. Esse ponto 2 e 10 nem passa pela nossa reta. Fechado? Tá? Então, por favor. Cacabia aí. Quem é esse ponto bem aqui? Esse ponto aqui é o ponto 0 e 10. E quem é esse ponto bem aqui? Esse ponto aqui é o 2 e 0. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que a gente estava fazendo aqui antes. Olha só. Toma cuidado que esse ponto aqui ele é o ponto 10 que é igual a A vezes 0 mais o B. Então, logo, se aqui vai dar 0 você já sabe que o nosso B ele é 10. Lembrando, tá? O B é o ponto de corte no eixo Y. Então, sempre que você tiver o ponto de corte no eixo Y que é o que eu tenho aqui e o que eu tenho aqui eu já posso falar que é o nosso B direto. Fechado? Tudo tranquilo? Tá? Então, não tem mistério. E aí, esse ponto bem aqui eu já posso até fazer direto. 0 que é igual a A vezes 2 mais o B. Nosso B eu já sei que ele é 10. E aí, eu vou só substituir. 0 que é igual a A vezes 2 mais 10. Traga o 10 pra cá. Vai vir negativo. E o nosso A é igual a 2. Então, se eu tenho 2 Ases vale menos 10. Um único A ele vale menos 5. E aí, você acabou de montar essa função Y igual a menos 5X mais 10. Fechado? Aí, só tome cuidado também que às vezes a gente pode confundir. Ah, Caceteve, se o ponto de corte no eixo Y ele é o B, eu posso falar que o ponto de corte no eixo X é o A? Não. O ponto de corte no eixo X a gente chama de raiz. É outra coisa que algumas vezes pode dar um valor igual ao A. Coincidência. mas não é regra nem nada. Então, pelo amor de Deus, cuidado. Beleza? Meus amores, três jeitos simples resolvendo todos os problemas possíveis de função primeiro grau e aí está craque. Se a tua máquina já está batizado no site da máquina. Então, por favor, não esquece de deixar o like aí pra gente e se inscreva. E até a próxima, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Manda pra aquele amigo teu também que está prestando de ajuda do Facultor Grau, hein? Ajuda ele. Até a próxima. Até lá. Tchau, tchau.